Você acha que houve uma história de ingratidão por parte do Biel, principalmente na questão do seu clipe ali, que talvez você tenha pedido ele participar? Não, foi. A treta foi essa do clipe. Ele falou, Ju, tô querendo fazer um clipe e tal. Eu falei, não, peraí que eu te ajudo. Arrumei locação de graça. Já contei essa história, mas assim, arrumei locação, equipe, arrumei tudo ali. E aí a gente fez com muito amor, assim, sabe? Até a minha namorada aqui, estilista, fez, desenhou o figurino. A gente conseguiu tudo em parceria, tudo. E ele deu uma estrelada lá, que eu fiquei sabendo só no outro dia. E ali eu esperava uma ligação de tipo, velho, primeiro, obrigado. E segundo, desculpa se rolou alguma coisa. E nunca rolou. E aí, então, isso ficou pesado. E o que eu fiz? Eu simplesmente sumi e parei de procurá-lo e tudo bem. Só que você sabe que os haters da internet começam a detonar. Nunca mais se procurou? Não, nunca mais. Daí, o que aconteceu? Nossa. Os haters começaram, Juliano, você é um ingrato. Juliano, é... Só que chega uma hora, porque eles viam a gente o tempo inteiro juntos aqui fora. E aí, eles pararam de ver e começaram a me tacar a pau. Daí, eu dei um recado, nem lembro qual que era a emissora e tal. Eu falei assim, ó, ou você conta a história, ou eu conto. Porque eu não vou ficar saindo de vilão aqui da história. Acabou que eu não contou que eu fui um dia no podcast do Serginho Malando, eu fui e contei exatamente o que aconteceu. Porque ele estrelou, mais ou menos isso, resumindo, que já até passou isso pra mim, tá apagado. E ali foi a verdade. E ali, meio que morreu. Alguns ficaram comigo, outros não ficaram. E tá tudo bem, assim, eu não tô preocupado. Mas eu contei a verdade por isso. Nunca quis engajamento da história, até que pra mim morreu ali. Até soube que a Thaís foi, acho que, recentemente num podcast e falou mal de mim. Mas, cara, tudo bem também, pode falar. Entendeu? Não tem treta. Nossa, mas que horror. Eu já fiz os dois voltarem dentro da fazenda e já fiz os dois voltarem aqui fora. Estavam separados. E eu fiz lá, fui um em um. Ó, Thaís, segura essa onda, a Biel, não sei o que lá. Que eu sabia que eles se gostavam. E faria tudo de novo. Então, assim, é um casal que a gente perdeu a relação, mas que moram no meu coração. Que eu não tenho zero mágoa. Mas, assim, zero mágoa. E é o que eu falo até com a Tati, com as pessoas que conviveram, assim, comigo e com ele. Eu falo assim, cara, não tem como dizer que não rolou amor na amizade. Rolou e o carinho é até hoje. E o respeito, principalmente, sabe, Filipe? Olha, o pessoal tá falando da Thaís, falou mal do Juliano no podcast da Prado, né? Acho que é da Gabi Prado, né? Que ela falou de você. Ah, mas até aí, eu sempre digo, quando é de verdade, fica, bicho. Sim. Quando as pessoas são de verdade, quando a amizade é verdadeira. Tipo, pode acontecer o que for, mas quando não é, passa mesmo, vai embora. Você sabe que essa história tanto passou pra mim que eu nem quis assistir o podcast? Ai, vou ver o que ela falou de mim. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Porque meu coração tá tranquilo, eu tô no meu trabalho, eu trabalho feito um louco, graças a Deus. Gosto dos dois, respeito os dois, a gente não convive mais junto, mas foi uma história linda, cara. Eu fico vendo, às vezes eu vejo um vídeo e falei, cara, que maneiro que foi legal. Hoje eu tenho outra interpretação. Depois que a gente sai, não sei se aconteceu com você. A gente tem outra interpretação. Falei, cara, talvez hoje eu fosse muito mais jogador, entendeu? Eu já era o jogador lá, eu ficava tentando entender onde eu tava ali mesmo, entendeu? Só que hoje eu já entraria de outra história, entendeu? De outro jeito. Mas então eu não guardo rancor nada.